Música Partiu mais um pedalzinho aqui, domingo de manhã Vamos ver um pedalzinho mais leve Fê, bom dia E aí mãe, saiu da feira? Sai da feira, veio direto Música 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 Follow me down, there's no one around Lay back and take your socks and shoes right off That natural light It's so damn polite Can make you feel just like you were young Música 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 Aí depois de tomar um banho de água Olha o estado da bicicleta que ficou aqui Olha lá que legal Mas já estava suja já Agora Ficou top Olha que lugar gostoso A natureza de manhã Muito bom Música E olha só o estado da bicicleta Viola, vamos embora ou o mancha vai esperar o na último? Vamos tomar uma Vamos tomar uma Toma uma Toma uma, depois não vai Ah, então E aí mãe, vai esperar o mancha aqui, tomar a última? Não Não No No No, come on, boy Tchau Tchau